Galera, já trouxe aqui no canal dezenas de roteadores Dual Band Roteadores que emitem banda de 2.4 GHz Geralmente aquela rede Wi-Fi que tem um alcance maior, porém menor velocidade E 5 GHz que tem um alcance menor, porém maior velocidade Agora, e um roteador Tri-Band? Essa é a proposta desse monstro Wi-Fi 5 da D-Link O DIR 3040 Vamos lá que eu vou te explicar tudo nesse vídeo Talvez você pode estar pensando aí Mas, Max, eu tenho um roteador Dual Band aqui e eu consigo emitir outras redes com ele Rede de convidados Mas veja, mesmo na rede de convidados você ainda está compartilhando a mesma banda Mesma banda de 2.4 GHz e a mesma de 5 GHz Existe uma certa divisão aí, alguns roteadores conseguem separar a rede de convidados Da sua rede local principal Mas ainda assim você compartilha a mesma velocidade de banda Aqui não, nós vamos ter uma em 2.4 GHz que pode chegar até 400 Mbps A segunda de 5 GHz que pode chegar até 866 Mbps E a terceira que pode chegar até 1733 Mbps Claro que são valores teóricos de acordo com os protocolos Em 2.4, padrão N, Wi-Fi 4 E as duas em 5 GHz, padrão AC Então por isso é que nós temos aqui um roteador AC3000 E claro que é um roteador Gigabit Qual que é a vantagem de ter um roteador Tribend aí na sua casa? Bom, aqui nós vamos ter um ganho na organização Você pode, por exemplo, deixar os dispositivos de casa inteligente na banda de 2.4 GHz Na segunda banda de 5 GHz você pode deixar aí os seus Stick TVs, alguns smartphones E na terceira banda, a melhor de todas, de 1733 Mbps Você pode deixar, por exemplo, o seu notebook gamer, consoles, TV 4K Que constantemente ali está rodando streaming de alta qualidade Usando até mesmo o roteador como um servidor de arquivos Porque assim, aqui nós temos duas portas USB Uma 2.0 e uma 3.0 Então dependendo da quantidade de dispositivos aí na sua casa Se você é uma pessoa que gosta de organização Esse roteador pode te ajudar nisso Falando mais um pouco de hardware Temos aqui 6 antenas O fabricante não fala quantos DBI E um processador Dual Core de 880 MHz Poderia ter um pouco mais de poder de fogo aqui Pela proposta do roteador Mas tudo bem Em relação a memória RAM e memória flash O fabricante também não cita e eu não encontrei em lugar nenhum na internet Agora vamos lá tirar ele da caixa e conferir tudo que temos aqui dentro É uma caixa bem grande O produto também é bem grande Então já conseguimos ver aqui 5 anos de garantia pela fabricante Também é compatível com assistentes virtuais Então dá para controlar ele por voz Assistente Google ou Alexa Ele faz parte da linha Exo da D-Link Então isso quer dizer também que ele é compatível Para formar uma rede mesh da marca Mas já adianto para vocês que não vale a pena comprar esse roteador pensando no mesh Porque aqui no Brasil só temos um repetidor mesh compatível Homologado, sendo vendido E mesmo assim não estamos encontrando ele no estoque Beleza? Ele tem um alcance legal Daqui a pouco vocês vão ver E mais algumas características Que eu vou comentar tudo com vocês nesse vídeo Vamos tirar ele da caixa Então temos aqui guia de instalação rápida Explicando todos os detalhes para vocês Mas é claro que você vai aprender nesse vídeo como que faz Ele é compatível com o aplicativo D-Link Wi-Fi Você pode fazer download E olha o tamanho dessa criança aqui galera Olha isso Quase que não cabe aqui na câmera Vou deixar ele aqui de lado Enquanto a gente termina de ver o que tem aqui Então é um cabo de rede Provavelmente CAT 5E Não fala nada de categoria aqui E uma baita de uma fonte aqui também De 36 watts Olha isso E ela vem com os adaptadores Na verdade ela vem com esse adaptador aqui Que eu acabei já tirando Vem assim Aí é só você tirar isso aqui E colocar essa parte Simples assim E aqui está ele Cara O bicho é bruto, bruto, bruto Em tamanho Tem quase um palmo Então aqui em cima já conseguimos ver Vários indicadores de LED USB Rede 2.4 As duas de 5 GHz Dentre outros A logo da marca Juntamente aqui com a entrada de ar Até as antenas são mais largas Diferenciadas Até que tem um peso considerável A gente percebe aqui A boa construção do produto Um produto mais premium Embaixo nós conseguimos ver também Entradas de ar E dá pra perceber Que a placa ocupa Todo esse espaço aqui Pézinhos em borracha Mas você pode também Colocar na parede Através de parafusos Aqui na frente Nós vamos ter o botão WPS Eu não aconselho ninguém a usar WPS em roteador E agora atrás Começamos aqui com a porta USB 2.0 São quatro portas LAN gigabit Uma porta WAN Que você vai receber a internet Que vem do equipamento do provedor Uma porta USB 3.0 Aí vamos ter também O botãozinho de reset Conector da fonte E um botão pra ligar E desligar o roteador Então assim Em relação a conexões aqui Portas Nós temos um roteador muito completo São poucos roteadores Hoje no mercado Que possuem portas USB Isso poderia ser mais comum Em relação a outras Tecnologias envolvidas aqui A fabricante não cita muita coisa Eu vi lá o Mumimo Que é a capacidade dele De se comunicar com múltiplos usuários Ao mesmo tempo Sobre Beamform Que é aquela tecnologia Que ele concentra o sinal Pra cada dispositivo ali Individualmente Eu não vi nada lá no site Mas eu acredito que tenha Um roteador nesse nível aqui É bem provável que tenha Agora é simples Com a fonte conectada na tomada É só ligar o roteador E o cabo de rede Que sai do modem Do equipamento Do provedor Operadora Eu vou plugar aqui Na porta One Essa portinha amarela Eu vou usar o aplicativo D-Link Wi-Fi Pra fazer as configurações necessárias Vamos lá Primeiro passo É se conectar A rede gerada Pelo roteador Que eu acabei de ligar Tá aqui D-Link E aí você pode olhar Embaixo dele Ou nesse cartãozinho aqui Que você vai ter Acesso A senha Wi-Fi Beleza E você vai precisar também Do app D-Link Wi-Fi Instalado Então qualquer coisa Instala ele antes E depois se conecta Ao roteador O meu já tá instalado Vou abrir Você pode ler o QR Code Pra continuar a instalação Ou continuar sem escanear Roteador Escolhe ele aqui Avançar Ele vai te mostrar Um tutorialzinho Bem tranquilo É o que eu já mostrei Pra vocês E aí é só aguardar Os LEDs Já estão todos brancos Eu vou avançar Ele vai me perguntar Qual provedor Tem vários aqui Mas eu acredito Que nenhum aqui do Brasil A gente clica aqui Em outros Concluído Avançar Você possui nome de usuário E senha Pra se conectar à internet Seria o PPUE Aquela configuração Na UAN Do roteador Se possuir Você pode até olhar De um roteador antigo Caso esse seja um upgrade Ou você pode olhar Com seu provedor Caso você tenha Se não usar o PPUE É só tocar em não E aí ó Já vamos configurar A nossa rede Wi-Fi Coloquei aqui ó MaxDicas Senha canal MaxDicas Coloque uma senha difícil Avançar Agora a senha Do roteador Pra acessar As configurações dele A senha de gerenciamento Das configurações dele Avançar Instalar Atualizações automáticos E salvar Simples assim The Link Wi-Fi É um aplicativo Que eu já mostrei Que várias vezes Em análise De roteadores Da marca Vou repassar com vocês Aqui nas principais Configurações Mas caso queira Ver algo mais detalhado É só acessar Qualquer vídeo De roteador The Link Aqui no canal Bora lá Conectar na rede Que eu acabei de criar Agora você pode registrar Também no serviço Cloud Da The Link Pra usar Alex Assistente Google Concluir Tela inicial do aplicativo Tocando aqui ó Nesse ícone de engrenagem Nós vamos ter acesso A todas as configurações Aqui no aplicativo Como por exemplo Alterar nome e senha Da rede Wi-Fi Inclusive aqui Ele tá usando A conexão inteligente Então ele tá emitindo Apenas um nome de rede Eu vou desmarcar isso Porque assim ó A gente consegue Definir nome E pras bandas Em 2.4 GHz Vou deixar com o nome Max Dicas Na primeira de 5 GHz Eu vou colocar aqui ó Max Dicas 5 GHz 1 E Max Dicas 5 GHz 2 Dou um ok Eu posso programar também Quando essa rede Wi-Fi Vai funcionar ou não E aqui em cima Eu salvo Beleza O roteador já reiniciou Já me conectei novamente A rede Wi-Fi dele Aí continuando aqui Nós vamos ter a opção De ativar a rede Wi-Fi De convidados Tanto em 2.4 Quanto em 5 GHz Clientes conectados Controle dos pais Posso adicionar aqui Um dispositivo E aí eu posso determinar Qual dia e horário Ele vai ter acesso à internet Aqui é onde eu vou selecionar O dispositivo E concluir Esse é o controle dos pais Que temos aqui no aplicativo E aqui em gestão É basicamente o local Que eu vou setar o horário Vou atualizar o firmware dele O meu aqui já tá atualizado É muito importante Você verificar isso Sempre Que também posso alterar O nome do roteador E até desligar O status de LED Olha só Vou desativar aqui Na hora Vamos ligar de novo Acendeu E até reiniciar o roteador E resetar ele Voltar com as configurações De fábrica Acessando o sistema Pelo navegador de internet Consigo fazer isso aqui Pelo smartphone Mas no PC Dá pra gente ver melhor Lá nós temos mais opções E eu já vou repassar Com vocês também rapidamente Mas vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar Que a gente já tá filmando aqui E fazer testes De máxima velocidade Tô conectado aqui Na rede 2.4 Vamos conferir aqui O máximo que a gente consegue Nesse roteador Então olha só que beleza Bateu aí 108 em download E 93 em upload Chegou próximo E também do 100 Agora Vamos nos conectar Na primeira rede De 5 GHz Conectado Vamos lá É Confesso que eu esperava mais Pouca coisa melhor Que 2.4 GHz É muito fraquinho Pessoal Vamos de novo Só pra garantir 136 em download E não tá chegando Nem a 100 em upload 69 em upload Realmente fiquei um pouco decepcionado Com essa primeira banda De 5 GHz Beleza Vamos continuar Vamos pra próxima banda Agora A segunda rede De 5 GHz Ok Vamos lá Agora sim né pessoal Olha aí Agora eu gostei 602 em download E 626 em upload Mais uma vez Download agora ficou melhor E 620 em upload também 650 Agora eu gostei Para um rápido comparativo Vou pegar aqui o S20 FE Tava usando o iPhone 11 E vamos fazer os mesmos testes aqui E o editor vai colocar aí Para vocês Essa comparação Vamos lá galera Para acessar aqui no PC Não tem segredo nenhum Só digitar o IP do roteador Que é 192.68.0.1 A senha foi aquela de mim 123 que eu criei E aquele sisteminha padrão Da D-Link Clientes conectados Se eu tivesse aqui Algum extensor A rede mesh funcionando Iria aparecer aqui também Que está o nosso roteador E o diferencial Dispositivo USB Inclusive ó Já conectei dois dispositivos aqui O meu HD externo E um outro pendrive Nós vamos fazer alguns testes aqui também Sobre isso É em cima disso Aquelas configurações Que já estamos acostumados A ver aqui no canal Na parte da UAN IPV6 VLAN MTU DNS Aí aqui na parte do Wi-Fi Nós vamos ter algumas configurações a mais Que não vimos lá no aplicativo Como por exemplo aqui ó O canal Que eu posso alterar Aqui a gente tem até o canal 13 E potência de transmissão também Já vem por padrão na mais alta E largura do canal Que já vem por padrão também Em 2.4 aqui Automático Então vai pegar 40 Quando necessário E aqui ó Em 5 GHz Nas duas bandas de 5 GHz Nós vamos ter aí o máximo De 80 MHz Na largura do canal Beleza? Opção de deixar visível ou não SSIG Programação aqui também WPS ó Você pode desabilitar Não deixe WPS habilitado Aí aqui na parte dessas configurações Já estamos cansados de ver aqui no canal Pode voltar aí Em algum outro roteador Como por exemplo O Deer X1860 Que foi o último roteador da D-Link Wi-Fi 6 Que eu testei Eu quero dar uma atenção maior Que agora no compartilhamento USB Não é sempre que temos roteador Aqui com portas USB Por padrão Vem aqui tudo desabilitado Eu já habilitei O servidor de mídia OpenMP Compartilhamento de arquivos do Windows Protocolo Samba E até FTP Eu habilitei E vim aqui em usuário E criei um usuário Criei aqui por exemplo Admin Com senha admin 123 Apenas para teste mesmo E marquei aqui ó Leitura e gravação Então quer dizer que na hora Que eu acessar meu HD Por exemplo Eu vou conseguir excluir O que está lá também E colar outros arquivos lá Se eu quiser Se fosse só leitura Eu só conseguiria ler Só ver o que está lá E não conseguiria alterar nada E ok Vamos fazer um teste aqui Primeiro no Windows Depois eu vou lá Na minha Smart TV Então aqui no Windows Eu por exemplo Estou conectado aqui Ao roteador Que está aqui do meu lado Estou conectado a ele Sem fio Eu estou aqui com o Windows 11 Eu posso fazer o seguinte aqui ó Clico no iniciar E já começo a digitar aqui ó Ativar ou desativar Recursos do Windows Eu abro então Essa janelinha Lá nas últimas opções Você vai encontrar Suporte para compartilhamento De arquivo SMB 1.0 Aí eu simplesmente Marquei esse checkbox Deu um ok Ele instalou o que era necessário E depois foi só reiniciar o PC E agora eu já consigo Acessar o meu servidor de arquivos Olha aí que bacana Então aqui está meu HD Com todos os arquivos E aqui está o meu pendrive Com todos os arquivos E eu poderia acessar isso aqui Com qualquer computador Da rede Gerada pelo DIR3040 Aí fui lá na minha Smart TV Eu tenho aqui uma NanoCell da LG E como vocês podem perceber Eu também consegui acesso Aos arquivos do HD externo E do pendrive Só que eu percebi aqui Que ele não lista todos os arquivos Tem vários arquivos de vídeos Aqui por exemplo Filmes Que estavam no formato MKV Que eu não consegui reproduzir na TV Se eu plugar por exemplo O HD externo direto na TV Eu já consigo acesso a esses arquivos Mas velho Isso é bom demais Fantástico essa opção De poder acessar Esses arquivos Fornecidos pelo roteador Aí continuando Nós vamos ter aqui também O QoS Que eu acho bem bacana No sistema da D-Link Porque é muito fácil De você fazer o QoS da rede Eu posso simplesmente arrastar aqui O dispositivo Para esse local aqui De maior prioridade E arrasto também os outros Para prioridade alta E por fim Prioridade média Isso facilita muito A vida do usuário É simples de fazer Só não esquecer de salvar depois Aí vamos ter também Firewall de segurança Direcionamento de portas Filtro de páginas VPN Um gerenciamento Que também vamos ter opções Que sempre encontramos Nos roteadores E é isso galera Vamos testar a velocidade De internet aqui também Vou plugar o cabo Primeiro fazer aquele teste padrão Via cabo Vamos lá Olha aí Como esperado Passando mais de 900 MB É o que eu recebo aqui Eu tenho 1 GB De velocidade Fornecido pela Clique Internet Fibra Ótica Parceira aqui do canal Se você mora aqui em Caratinga Minas Gerais Ou região Pode procurar eles Porque eles prestam Serviço de qualidade Já tem mais de um ano Que a Clique é meu provedor E eu não tenho o que reclamar não Vou desconectar o cabo agora E me conectar na rede 2.4 GHz Para a gente fazer o teste Aqui também De máxima velocidade No PC Aqui inclusive no computador Eu uso uma placa de rede Sem fio da D-Link Ela é uma X3000 Utiliza chipset da Intel AX200 Ou seja É uma plaquinha Wi-Fi 6 E olha isso galera Isso aqui em 2.4 GHz Olha a diferença Dos smartphones Aqui a gente consegue Passar mais velocidade Deu quase 200 MB Em download Upload que está um pouco baixo Bateu aí 81 Mas ok Agora ó Conectar aqui na banda Na primeira banda De 5 GHz Aquela de Que passa até 867 Mbps Velocidade teórica né E veja Até aqui Ela está meio devagar 2.4 está melhor Do que ela 143 em download 139 em upload Agora é para valer Agora sim Conectado na melhor banda De 5 GHz Vamos lá Velocidade subindo E o cartão Chegou no limite Por isso que vocês não estão me vendo Mais na tela O cartão da câmera Que estava me filmando aqui Mas vamos continuar Então ó Deu 584 em download E quase 700 em upload Essa aqui dá gosto Eu vou até testar mais uma vez É arredondando ficou aí 584 em download E 682 em upload Vamos testar agora o alcance Mas espera aí galera Vamos só fazer um teste aqui Que eu tinha esquecido Estou aqui ó No meu HD externo Vou pegar aqui um vídeo De 11 GB E vou jogar ele aqui Para a área de trabalho E eu estou conectado Sem fio Na melhor banda De 5 GHz Na 2 Olha a velocidade Que a gente está conseguindo 25 MB por segundo Aproximadamente Aí partindo para Megabits por segundo Está na faixa de 200 Chegou a ficar Em 250 MB por segundo E a luz acabou De apagar aqui também Acabou a bateria Do meu LEDzinho Mas o que a gente não pode É parar de gravar Mas aqui a gente tem vários fatores Tem a plaquinha De rede sem fio Que é muito boa Tem o roteador Tem a porta USB E tem o HD Esse HD externo É mais antigo Ele ainda usa aquele disquinho Então não tem um parâmetro Aqui para fazer essa comparação Mas está aí Velocidade Agora sim galera Pulando a parte do estúdio Que vocês já acompanharam aí No vídeo O primeiro teste foi lá No banheiro da suíte Que fica aproximadamente 9 metros Eu vou colocar aqui Primeiro a rede 2.4 GHz E a primeira rede De 5 GHz Que foi a MaxDica 5 GHz 1 E depois a gente faz A comparação das duas bandas De 5 GHz E aí como vocês podem ver Eu consegui 59 em download Na rede 2.4 GHz E 41 em upload Essas foram as velocidades Máximas nesse local Partindo para 5 GHz Eu esperava melhorar Aqui as velocidades Mas não foi isso que eu vi aqui não No iPhone por exemplo Ficou praticamente a mesma coisa As velocidades aqui Ficaram bem próximas De 2.4 GHz Sendo que sempre nesse local Há uma diferença gritante De velocidade Quando comparamos as duas bandas Então realmente Essa banda de 5 GHz Não me convenceu não Aí quando eu fui para a Copa Velocidade em 2.4 GHz Caiu obviamente Mais distante Mais barreiras Consegui agora o máximo de 48 Em download E 25 em upload Aí quando eu fui para 5 GHz O estranho foi que no S20 FE Por exemplo Eu consegui velocidades bem melhores Do que eu tinha conseguido Lá no banheiro Fica mais próximo Já no iPhone Isso variou bem Consegui sim Uma boa velocidade Em download Mas em upload Como vocês podem ver Foi 37 Mbps por segundo Aí ok Fui para a cozinha Local mais crítico De sinal Wi-Fi Aqui no apartamento 2.4 GHz Continuou caindo as velocidades Consegui o máximo De 19 em download E 9 em upload Aí quando eu fui testar 5 GHz Foi bem fraca Consegui 24 em download 24 em upload Nas máximas velocidades Isso no S20 FE Porque no iPhone Eu consegui 3 em download Então veja Que dependendo do hardware Dependendo aí Dos smartphones Você vai ter uma boa diferença Aí fui para a área de serviço Que apesar de ser distante Também Nós temos menos barreiras Aqui E aí quando comparamos No iPhone 11 2.4 e 5 GHz Veja que em 5 GHz A situação só piorou No S20 5 GHz Até que melhorou um pouco Mas nada tão diferente De 2.4 GHz Bom Mas vamos melhorar um pouco Isso agora Vamos comparar agora As duas bandas De 5 GHz Olha só essa diferença Já começando aí Nas máximas velocidades Lá no estúdio Foi gritante Gritante A diferença de uma para a outra Lá no banheiro Diferença também absurda Lá na copa Que a diferença Não foi tão grande Mas mesmo assim Os resultados Foram bem melhores Só lembrando Agora testando Max Dica 5 GHz 2 E aí fui para a cozinha Onde eu tinha conseguido 3 de download Com o iPhone 11 Por exemplo Agora com essa banda De 5 GHz Eu consegui 91 Mbps Aí para finalizar Lá na área de serviço Também Não precisa nem falar É só vocês observarem Esses resultados Olha isso Novamente no iPhone Em download Eu tinha conseguido Lá 4 Mbps Agora eu consegui 366 Mbps Sobre controlar Ele com assistente virtual Vamos testar aí Com a Alexa Estou ali com o meu Echo Show 5 Alexa Peça o The Link Wi-Fi Para reiniciar o roteador Ok Você tem certeza Que quer reiniciar Seu roteador Sim Desculpe Alô Uma coisa Deu errado Por favor Tente de novo Deu nada errado Olha ele reiniciando Deve ser que a rede Wi-Fi Caiu né Aí ela falou Que deu errado Mas funciona direitinho Galera Minhas conclusões Sobre esse carinha aqui Vamos começar aí Com design Construção Como eu sempre gosto O design Digno de um roteador Que passa respeito Essa brutalidade Então é um produto Grande E não vai encaixar Em qualquer lugar Então analisa bem Se você for comprar Onde que você vai colocar ele Mas é aquele negócio Vai de cada um Tem gente que vai agradar Desse design aqui E tem gente que não vai agradar Mas é sim um produto Muito bem construído A gente percebe isso Em todos os detalhes Dele aqui Deu conta aqui Dos meus 30 dispositivos Eu mantive o HD E o pendrive Conectado aqui E ele suportou muito bem Em relação ao aplicativo Nós vamos conseguir Configurar ele fácil Como vocês viram aí Lá no aplicativo É mais simples Não tem tantas funções Lá tem mais o básico mesmo Mas aí quando vamos Para o sistema Que eu mostrei lá no PC Aí temos tudo O que precisamos nele Sobre a rede mesh Eu já expliquei E sobre a conexão inteligente É um roteador 3-band Então eu tenho a opção De deixar as três bandas Separadas Ou eu tenho a opção De ativar Aquele smart connect Conexão inteligente Que o roteador Vai emitir As três redes Com apenas um nome E os dispositivos Vão escolher Qual é a melhor banda De acordo com a distância Do roteador Deixando essa opção ativada Eu só passei raiva aqui Não funcionou bem Os dispositivos Os meus smartphones Ficavam Desconectando Conectando Às vezes assistindo Uma série Ou filme Ficava tendo Aquelas desconexões chatas Deixando ali O vídeo carregando Não agradei Preferi separar as bandas E que por sinal Aquela primeira banda De 5 GHz Não faria falta Aqui pra mim não Não agradei muito Na minha opinião Se a D-Link Pegasse aqueles 866 Mbps E dividisse Em 2.4 E 5 GHz Ficaria perfeito Aqui no meu cenário Eu não vi a necessidade De usar ela E até porque A qualidade dela Foi bem ruim Para uma banda De 5 GHz Ficou parecendo 2.4 Pra ser bem sincero Se eu fosse utilizar Aqui esse roteador Como principal Eu desativaria ela Deixaria só 2.4 E aquela banda De 5 GHz Melhor E sim Essa banda De 2.4 GHz E essa outra De 5 Que eu falei Que deixaria Eu gostei bastante Dos resultados obtidos Tanto nos testes De máximas velocidades Como também No alcance Atendeu bem Dentro do esperado E sobre as portas USB também Que eu gostei demais Dessa experiência Você poder plugar Pen drives HD externo Fazer dele um servidor De arquivos Ficou muito legal Aqui na minha rede Eu gostei muito Aquilo que eu falei No unboxing Em relação a conexões Botões Ele é bem completo Tudo bem separadinho Isso faz a diferença Sobre controlar ele Pela voz Funciona bem Como vocês viram Não é mil maravilhas Mas é algo a mais E só a D-Link Trouxe isso pro Brasil Até hoje Essa interação Com assistentes virtuais Como a Alexa Sobre o preço Eu tava dando uma olhada Aqui agora Eu achei uma promoção De 415 reais Então levando em conta O mercado brasileiro O produto homologado Pela Anatel Com 5 anos de garantia Tá no preço aceitável Eu vou deixar todos os links Aí na descrição Pra você que se interessou No produto E quer comprar com segurança E comprando através Desses links Você não paga mais nada Por isso E ajuda muito o canal Confere aí Se você já está inscrito No canal Porque se não tiver É só se inscrever E ativar o sininho Pra toda semana Receber dicas Assuntos relacionados A tecnologia Me acompanha mais de perto Lá nas outras redes sociais Principalmente no Instagram E acesse também O nosso grupo Comunidade E canal lá no Telegram Aqui embaixo Você confere Outras revisões De roteadores E aqui em cima O último vídeo do canal Eu sou o Max E essa foi mais uma dica Pra vocês Tchau